Oi meus amores, gente do céu, quanto tempo que eu não apareço por aqui né, tô de volta Meus amores, no vídeo de hoje eu estou aqui pra mostrar pra vocês minha rotina num domingo à tarde Um domingo chuvoso, bem tédio mesmo assim, eu vou tentar fazer alguma coisa, vou tentar ser produtiva Domingo já é ruim, daí com chuva piorou, mas vamos tentar animar né Agora são 2h46 da tarde, eu tô toda horrível aqui sem maquiagem, cheia de espinha Mas é isso gente, vou mostrar pra vocês como é que tá o tempo Olha isso gente, tá tudo nublado e tá frio tá, tá bem friozinho Primeira coisa que eu vou fazer é tomar um banho, porque eu quero né, parece que depois que eu tomo o banho A gente se renova, dá uma renovada, dá uma, levanta o ânimo Então eu vou tomar um banho Agora que eu tomei meu banho, vou aqui passar um cremezinho na minha pele, esse daqui da Natura ASMR, ó Pronto, agora eu vou limpar minha pele Com esse sabonete aqui, próprio pra pele já, com a esponjinha Vou escolher meus dentes agora né Vim aqui pro meu quarto agora, vou pentear meu cabelo, primeiro eu vou passar pro doutor térmico Coloquei uma roupinha assim de quentinha e meio tipo não nova, sabe, porque eu não vou sair mesmo Então eu vou ficar em casa E é isso né Acho que depois eu vou assistir um filmezinho na Netflix, fazer uma pipoca, vou ver se tem pipoca pra fazer Se tiver pipoca eu vou fazer Pentear meu cabelo aqui Desembarassar ele né, e depois eu vou secar Só isso gente, tá, não vou fazer nada demais Agora eu vou secar meu cabelo com esse mini secadorzinho de cabelo que a minha avó me deu Porque meu secador de cabelo ele quebrou, ele queimou né Então, tô usando esse daqui agora Esse aqui é meu cabelo Agora gente, vou passar alguma coisa no meu rosto Agora eu vou passar um protetor solar no meu rosto Só pra dar uma protegida nele mesmo, já que não tá sem nada assim Hoje não tem sol, nada, mas vou passar mesmo assim Dá uma passadinha nele assim Gente, eu não consigo falar quando eu tô fazendo as coisas assim, sabe Quando eu tô passando coisa no rosto, penteando cabelo Não sei o que eu falo, sabe Agora eu vou dar uma penteadinha na minha sobrancelha Pra quem não sabe, eu fiz micropigmentação Então, é bom sempre dar uma penteadinha nela Vou organizar meu quarto agora, já decidi Porque ele está uma bagunça Não é meu quarto, porque não é onde eu durmo né Eu tenho um quarto onde eu durmo e tenho um quarto onde eu estudo Me arrumo e gravo vídeo Um estúdiozinho que é esse daqui que vocês estão vendo agora nesse momento Escuto música também, tem um rádio ali Então, é isso O papel higiênico aqui, vocês não perguntam o porquê, tá É porque eu uso de apoio Quando eu vou fazer live no Instagram, eu uso de apoio no celular aqui É a próxima Pronto, dei uma leve arrumadinha nas minhas coisas Agora eu não sei o que eu vou fazer, gente Sinceramente, eu não sei Já sei Vou assistir um filme Vou botar ali na minha cama o meu notebook E vou assistir um filme ali mesmo Já coloquei meu notebook lá na minha cama Agora eu vou pegar alguma coisa pra comer Tem essa bolachinha aqui Esse daqui é algo de papote, tá gente Tão botando uma caneca Domingo assim, minha mãe fazendo bolinho de banana E meu pai dormindo com a Lili no sofá Fazendo bolinho de banana aqui Minha mãe abandonou, agora vai eu Vou ajudar ela Pronto, estamos fritando os bolinhos de banana aqui É bolinho de chuva, né Não sei como é que vocês falam Aqui a gente fala bolinho de chuva também Porque o tempo chuvoso é bolinho de chuva Sou de Joinville, né De Santa Catarina Vocês sabem que Joinville É a cidade que mais chove Então é chuvilha A gente fala chuvilha, né Nem Joinville A gente joga um açucarzinho por cima Eu gosto assim, de bem simples A gente não pode faltar Olha que delícia Finalizando aqui agora, gente Porque eu não sei, eu acho que eu não vou fazer mais nada Agora de tarde já está Quase amartecendo Depois de ir a rotina da noite Então, rotina da tarde Num domingo Chuvoso É assim Agora eu vou provar o bolinho aqui Que delícia, gente Meu Deus Meu Deus, eu adoro Climinha cruzinho Com bolinho de chuva Bolinho de banana De frigideira É assim que eu gosto Então é isso, meus amores Espero que vocês tenham gostado do vídeo Um super beijo pra vocês E tchau, tchau 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 Tchau